Pessoal, nesse vídeo de hoje, estarei fazendo aí um relato mostrando aí algumas aves que já tive aqui no criatório Sempre chegando pessoas novas aí no canal, sejam todos bem-vindos E você que já acompanha o canal há tempo aí, desde o início, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe Olha quem chegou aqui, só tem esse aí agora, tá bem gordão aí Pessoal, então estarei mostrando para vocês aí algumas aves que eu tenho aqui no criatório Deixando aí algumas imagens E quero convidar também você que está assistindo agora e não é inscrito a se inscrever Ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, se possível Assistir também os anúncios aí para gerar receita e fazer o seu canal Pessoal, depois do banho, eles já estão secos Então pessoal, já preparei a ração aqui Triturei aqui, triturei, ralei no caso o mamão, o maduro eu cortei ele ali Grande, ralei o mamão verde E a folha de bananeira já foi cortada e o milho verde também cortado E também o milho em grão está aqui Só vou misturar e mostrar para vocês E depois está fornecendo para as aves Depois de misturado, ficou assim Uma verdadeira farofa Na verdade uma salada E as aves estão por aqui Estarei fornecendo para elas E depois também para as outras que estarei mostrando aí que é da raça crescente E aí O que é isso? Só mais um galo aqui ó, esse aqui tá bem bitelão, galo pedreiro, muito bonito. A ração dos galoios foi preparada com milho triturado, folha de milho verde, cenoura e ração de peixe, os galoios vão comer milho, beterraba, cenoura e ovo. Os galos vão comer hoje milho, beterraba, cenoura e ovo. Pessoal, pra preparar a ração usei aqui duas bananas, uma batata doce, uma cenoura, uma garrafa e meio quilo de milho e um ovo. Então vou fazer a mistura, aí ó. Pessoal, depois que eu misturei aqui a ração, ó, ficou bonita, ó. Além de bonita, com certeza, nutritiva e as aves vão agradar aí. Estarei fornecendo pra elas agora. Acompanhe o vídeo aí pessoal. Tchau. 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 Tchau.